Depois do temporal, a lua cheia Passeou no céu, no céu, a lua cheia passeou, passeou Depois do temporal, a lua cheia Passeou no céu, no céu, a lua cheia passeou E São Jorge Guerreiro, com sua lança de terra, um de magra americana E Jesus, com quem não me lembra, que me vai desistir Na casa dessa gente, que não anda contente Venha seu lugar ao sol, depois do temporal, depois do temporal, a lua cheia Passeou no céu, no céu, a lua cheia Passeou, passeou Depois do temporal, a lua cheia Passeou no céu, no céu, a lua cheia Passeou Mas parece, parece Que ela não conhecia A ladeira do morro do chapéu Se ralou, se ralou Voyarrer, meu coração Se ralou Voyarrer, meu coração Dizem que Dona Maria, uma senhora de respeito Foi com a ladeira e ficou daquele jeito Falando que eu conheço, um pouco considerado Quando vai na ramadeira, dá tiro pra todo lado Não tem que voltar Chirralô, boiardê, chirralô, boiardê Chirralô, boiardê, meu coração Chirralô, boiardê, chirralô, boiardê Chirralô, boiardê, meu coração Os olhos são pernos no mundo O que que é que está procurando A nega, pescoço de canso Com uma cara de cachorro Quem souber por aqui Onde mora o Paulo Brasão Ele vendeu a minha nega De um pouco mais de legal Quem quer comprar Uma nega lá no morro Quem quer comprar Com uma nega lá no morro E ela tem um pescoço de canso Com uma cara de cachorro O quanto é que você paga Eu te consigo o meu resto Mas se o cumprir mais é pouco compado Nem outro querido Quem quer comprar Não chega É a vitimão É a barneira É a vitimão É a barneira É a vitimão É a barneira É a barneira É a barneira Quanto é que você paga Eu te dou cinco mil reais É cinco mil reais É pouco compado Nem outro que me dá dez Dez mil e dez Mas me não chega A me dá a vitimão Leva, né? Me dá a vitimão Leva, né? Leva, né? Me dá, me dá Leva, né? Me dá a vitimão Leva, né? Doce que dá a vitimão Leva, né? Leva, né? Leva, né? Show de bola Segura aí com a... Segura aí com a... Depende-se de mim Ainda Posso se acabar assim Ainda Onde você for Já pra mim já é Irei Se você quiser A saudade é dor Qual caminho é dor Assim Que você quiser Onde você for Qual caminho é dor Se você quiser A saudade é dor Qual caminho é dor A saudade é dor Vamos avi Uhu 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 Trocando o nariz, dando o que falar E dentro de meia, quando me encontrar Cruzando o mar e só pra me abraçar Criou sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar E como escravo de amor E condenado, amor E confinado, amor A limita de amor Meu alvará de amor Enquanto não puder A liberdade, minha vascade Deixar o que falar De novo De verdade, minha vascade Deixar o que falar De verdade, minha vascade Deixar o que falar Oh, 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 oh Não vai me levar, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que bom de bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sim Oh, 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 oh Esse violão maravilhoso aqui, Alexandre Santos Diretamente da banda do Dema Vou lembrar uma canção aqui de 1920 89 Salgadinho, 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 salgadinho Prateado, prateado, salgadinho Gosto muito dessa música Se você quiser voltar a ver Nosso amor virar uma canção Uma canção Pra tocar no rádio, na TV E a gente vibrando O dia é uma canção Mais uma vez Nossos corpos encontrando Tô vivendo pra ti Você vivendo pra mim Não só quem me amou assim Dessa doce maneira Me mandei nem viver Mas essa era brincadeira Então, cabula, gente Falei pra você A mais linda da canção Se lembrando a volta Dessa união Dessa nossa canção Vai fazer Nosso amor florescer Dentro dos corações Falei pra você A mais linda da canção Isso Se lembrando a volta Dessa união Dessa nossa canção Dessa nossa canção Vai fazer Nosso amor florescer Dentro dos corações Deus está pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu te vivo a me preocupar Já disse que eu sou Já disse que eu sou Quando a vida foi ilusão Com estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Parei com o som Vou me vejo acordar Tentando encontrar a paz A paz Mas deixe de estar em conto é tempo Eu sinto a hora e um bom momento É hora de recepção Eu sou Eu sinto a hora e um bom momento Eu sou E eu pude ver Eu desculpa Tudo que você me fez E fez Quando eu quero sorrir Não acho graça, só que a dia é coisa que passa Como fez eu esquecer Toda a vida foi ilusão Com as estrelas de epitação Já era hora de reconhecer Pra dizer, pra dizer, pra dizer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Já era hora de reconhecer Pra dizer É como se a gente virasse poeta E a casa de palavras de dentro do peito É como se o destino desse o não perfeito Pra minha vida da rua não mais desatar É a força do brito, é o mal, não é armada É medo que traga o prazer de curar É a força do brito, é a força do brito, é a força gigante É de vez em ser uma vontade de amar Com o mesmo é quando a gente está sós Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu A que mais deixa saudades Legal é quando a gente está lendo Ao lado de quem fica Dispensando tudo o que vier E em busca de uma verdade É como se a gente virasse como era Que ela tata as palavras de dentro do peito É como se o destino desce o nó perfeito É minha vida da sua não gosta de ser atacado É a força do que quer só na garganta É mesmo que só nunca tenha de curar Essa força que nasce e depois se agiganta É a força do que quer só na garganta Legal é quando a gente está lendo Bom bem, minha fantasia Ei, Russo, Russo Cadê a Mariana, Russo? Cadê a Mariana? Se eu olhar a sua boca Na hora que eu me despedir Se eu que morei pra saudade E quando te vim assistir A minha TV é top show Uma prática que é você aqui Uma luz que nos conduz Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Antes do sol acabar Com ele no seu olhar Te adivinar Adeus Com ele no seu olhar Te adivinar Adeus Antes do sol acabar A pontinha fechar Adeus Com ele no seu olhar Te adivinar Adeus Mariana, Mariana de novo Mariana acabou Mariana quase minha Mariana é minha flor Mariana de novo Mariana acabou Mariana vazia Mariana é minha flor Se eu deixar Se eu deixar a sua boca Na hora que eu me despedir Sei que vou deixar saudade Em tudo que tem a ser sim A minha vida volta o show Fantástico é ter você aqui Uma luz que buscam dois Você nasceu pra mim É, antes do show acabar Não continua a fechar Adeus Olha só, já se virar Adeus Antes do show acabar Não continua a fechar Adeus Comendo o seu olhar Já se virar Adeus Mariana de novo Mariana 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 Senta mais, senta aqui, fez uns sinos em mim Vamos conversar, se não quer me prender Que o modo de ser, tem que aceitar Senta mais, senta aqui, fez uns sinos em mim Vamos conversar, se não quer me prender Que o modo de ser, tem que aceitar Eu vou no clima, eu vou no clima, eu sou pra cantar Não vou lá, eu sou pra te ficar, na cataria não vem comigo Vamos conversar, se não quer me prender Eu sou pra te ficar, na cataria não vem comigo Eu vou no clima, eu sou pra te ficar, na cataria não vem comigo Eu vou no clima, eu sou pra te ficar, na cataria não vem comigo Lá, 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 Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Tanta paixão só resulta Sempre desilusão Sonho que vai rolar pelo jão Chega pra lá Chega pra lá no amor Meu coração se cansou E vai fugir do perigo Essa paixão só resulta Tá gravando, bebê! Desilusão Sonho que vai rolar pelo jão Nada 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 poderá Poder Esse resúdice Desilusão no coração E vai fugir E vai ser bem melhor Ficar o tempo só Amor agora não Nada Nada poderá Poder Meu grito é tudo e fez Deixar o coração Com a voz Assim E vai ser bem melhor E vai ter o tempo só Amor agora não Lala 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 Chega Lala 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 Você só dança com ele e te esquece em compromisso É bom acabar com isso Agora Não sou nenhum balcão Quem trouxe em você foi eu não faço a papel de louca Lala 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 Você só dança com ele e te esquece em compromisso É bom acabar com isso É bom acabar com isso Não sou nenhum bajuão Quem trouxe em você foi eu não faço a papel de louca Cada uma vez mais te compa dentro do salão Quando o maio samba Ele tira pra dançar Ele tira pra dançar Mas você diz não preto Lala E sai dançando com ele Lala down Lala 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 Se você põe, eu não faço papel de louva Cada um ao pé bate boca dentro do salão Mas quando para o samba, ele tira pra dançar Mas você diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate uma música de brilho Se sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e dede-me E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma e dede-me Oh, é um amor Oh, é um amor Oh, é um amor O verbo amar Meu olhar abruzava um rio Cê metrô, no teu corpo febril O meu toqueu As vias do coração E no segredo do amor Que entregoava só Foi então Que surgiu algum mar Antes de mim outro alguém E assim como eu, se deixou envolver O quê? Que se apaixonou De um arvão ao caixa não sei E foi outro sonhador Que se deixou enganar Coisa no estimeiro O quê? Ou каким do Hematão atrás vai ser E foi outro sonhador Que se deixou enganar O que passa? Oh, é um amor Oh, 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 oh. Daqui a pouco, Anderson, Leonardo, o Flamilão. Priscila Gouveia também. Também? Bonita, né? Por culpa de um momento infeliz, a nossa paz quase foi abalar. Sentindo os fundamentos do que eu fiz, pra não passar. Por culpa, por culpa de um momento infeliz, a nossa paz quase foi abalada. Sentindo a pura mente, mas não faz mal. Menina, isso não vai dizer nada. Procure compor uma canção. Tenta esquecer o que se deu. Precisa aliviar meu coração. E apagar de ver o que aconteceu. Procurei compor uma canção. Tenta esquecer o que aconteceu. Precisa aliviar meu coração. E apagar de ver o que aconteceu. Baixinho, baixinho. Tá com calor? Tá com calor? Eu tô, tá, né? Chama, puxa aí. Fala, mundo que tá soltinho, tá? Acabou, irmão Pastral. Ô, chama. Fala, mundo que tá soltinho. Só pra machucar, quem não merecia. Acabou, acabou o sonho, viveu em fantasia. Viva o de sempre. Quem de nós não foi sincero. Quem de nós fez amor mistério. Só pra machucar, quem não merecia. Acabou o sonho, viveu em fantasia. Quem de nós fez amor mistério. Só pra machucar, quem não merecia. Acabou, acabou o sonho, viveu em fantasia. Quem de nós. Quem de nós não foi sincero. Quem de nós fez amor mistério. Quando a machucar, quem não merecia. Acabou, acabou o sonho, viveu em fantasia. Sem pensar num instante. Foi além do limite. Porque esse amor te adorou. E que te desejou. Esse ressentimento. Me deixou triste assim. Sinto que esse nosso amor. Chegou ao fim. Quem de nós fez amor mistério. Quem de nós fez amor mistério. Só pra machucar, quem não merecia. Acabou, acabou o sonho, viveu em fantasia. Quem de nós. Só pra machucar, quem não merecia. Fez amor mistério. Foi pra machucar, quem não merecia. Acabou o sonho, viveu em fantasia. Mas não vai te cantar juntinho. Olha o conjunto. Chama. É. Inenvolvável, mara-se de amar. Toda felicidade é possa afirmar. Dá pra viver o amor assim. Vem a mais sempre dentro de mim. O sentimento que eu fiz. O desamor, o sorriso. Confesso que chorei. Como a fute de você. Vai abrir o meu coração. E eu não fiz de novo a canção. E eu também te fazer o olho. A solidão se após o fim. Porque você é bem mais além. Pois me encontrei o amor. A vida e o sorriso. Vem a mais sempre dentro de mim. Se a lua vem a luz iluminar. E o sol para nos agradecer. Vamos quando a brisa da manhã chegar. Irá fortalecer. Vai gravar. A união. Vou sonhar. Entre a lua. A lua vem a luz iluminar. E o sol para nos agradecer. Não pode a brisa da manhã chegar. Irá fortalecer. Ainda mais. A união. Você é. Mais dez. Mais dez. É. Igual a lua e na arte de amar. Quanto é feliz que até posso afirmar. Já mais vivi um amor assim. Vem a nascer de perto de mim. O sentimento que eu se odeio. O desamor sorri. Confesso que chorei. O irmão sonho de você. Vai abrir o meu coração. E eu não fiz de novo a canção. E eu também ia te fazer sorrir. A solidão se afastou enfim. Porque nós queremos. O amor. O amor. Você pode ter o amor. A vida e o sorrir. E a lua vem a luz iluminar. E o sol para nos aquecer. Pois quando a brisa da manhã chegar. Irá fortalecer. Ainda mais. A união. Eu cheguei. Vou sonhar. Então. A lua. Se a lua. A lua vinha. Eu vou iluminar. E o sol para nos aquecer. Pois quando a vida lá vai chegar. Irá fortalecer. Ainda mais. A união. Eu sonhar. Em vez real. Lá, 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 lá. Vai acabar a união Vou sonhar então Vou sonhar então Vou sonhar então É, mas tá muito fraco Muito fraco Se o samba começar Se o samba começar agora Que ela não vai ficar de fora Mas o samba é que me manda agora Se o samba começar agora Que ela não vai ficar de fora Mas o samba é que me manda agora Se o samba começar agora Eu vou ficar no meio da unha de samba Do lado da torre de blamba Fazer difícil pegar Eu vou ficar no meio da unha de samba Não tem perna, não tem perna Que ela não vai poder ficar Se o samba começar agora Que ela não vai ficar de fora Ou eu quero viver em fora Ou eu quero viver em fora Ou eu quero viver em fora Não tem perna, não vaionder Não vou, não vou Eu não vou, não vou, não vou, eu amo o meu amador do meu barraco de fogo Se o samba começar, o samba começar agora É o que me vai ficar, se eu for fora, posso ser uma liberdade agora Mas eu estou hoje eu não vou embora Olha aqui esse pavado, eu não vou mais Eu vou mais, eu vou mais Eu chegaram e me bateram, isso não me faz Eu vou mais, eu vou mais Eu nem olhei a mula da que estava atrás Eu vou mais, eu vou mais Eu nem duas porradas do meu barraco de fogo Olha nesse pavado Eu vou mais, eu vou mais Eu nem me bateram, isso não me faz Eu vou mais, eu vou mais Eu nem olhei a mula da que estava atrás Eu nem duas porradas do meu barraco Meu amor Mas eu vou poder escutar agora Meu amor Meu amor Olha só a batideira e quem não é O samba é o som que me ilumina É a força de luz pra grande fé Meu amor Tem que ter fé Porque com um batideira todo mundo é Tem que ter fé Porque com um batideira todo mundo é Olha nesse pavado, eu não vou mais Não vou mais, não vou mais Eu chegaram e bateram que não se faz Não vou mais, não vou mais Eu nem olhei a mula da que estava atrás Não vou mais, não vou mais Eu nem duas porradas do rapado Olha nesse pavado, não vou mais Eu chegaram e bateram que não se faz Eu vou mais Eu vou mais Eu vou mais ε I Eu vou mais Eu vou mais Eu vou mais Marava a tua gira, marava a tua banda Eu não quero conversar com o negócio de vídeo, eu não quero onda É menino ver, eu vou andar no mar balançar É menino ver, eu vou andar no mar balançar Mas o mano é tenebroso, você tem que respeitar Mas o mano é tenebroso Alô menino, alô menino, foi Filho, bota aqui, menino, que isso é samba de roda Samba de roda, samba de roda Isso não é novidade lá na bahia, mora Filho lá, folho lá, folho lá, folho lá Que é seu camarão Pra onde fazer, progredir, pra onde fazer, pra onde fazer Jogar Perder mais delira Por que fazer Jogar, por que me derr travailler É tudo que você invento, sou vandeira Vão me trago a paixão, não é verdadeira Não é verdadeira, não é verdadeira Oh, pensa me amarra, oh, na bordela Vou me enganar, vou me enganar, mas na chueira Não vai me enganar, oh, na noite de verra Vai em banhar, vai em banhar Quer, meninas, por favor? É minha lute não, né, cumpadi? É minha lute não, né? Eu sei, foda-se, é minha lute não Eu vou cantar assim mesmo, vou cantar assim mesmo Já? Tocam a mão atrás, dá licença, hein? Oba! Só na vara Só fere Tô chegando mais ouvidos ainda Chegou, não? Chegou, não? Chegou, não? Tem isso aqui Tem sol Bota a bola, bota a bola, bota a bola Bota a bola? Ganhei uma barraca velha Foi cigana que me deu Ganhei uma barraca velha Foi cigana que me deu O que é meu é da cigana O que é dela não é meu O que é meu é da cigana O que é dela não O Maria Cigana Boerê Boerê, Boerá É Maria Cigana Boerê Boerê, Boerê O Maria Cigana Boerê Boerê, Boerê O Maria Cigana Boerê Boerê, Boerê Podemos ir agora, não? É o maior? De manhãzinha quando eu vou descer no morro A nega pensa que vou trabalhar maladragem De manhãzinha quando eu vou descer no morro A nega pensa que vou trabalhar Eu boto meu baralho no bolso Meu cachucó e as meninas Vou barbarão de Mauá Eu boto meu baralho no bolso O meu tantana no pescoço Vou barbarão Trabalhar, trabalhar Trabalhar pra quem? Se eu trabalhar eu vou morrer Trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhe Se eu trabalhar eu vou morrer Dois, 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 dois Eu mais vou fazer Dois de amor vai chorar Dois, 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 dois O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar Quem é você, vai deitar na minha cama Papagaio, come milho, diriquito, leva pra Quem é você, vai deitar na minha cama Papagaio, come milho, diriquito, leva pra Doi, 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 doi Todo amor vai sofrer, pois o amor vai chorar Até o quarto, raça negra Doi, 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 doi O amor vai sofrer, pois o amor vai chorar E vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no lado da colina que eu mandei, eu mandei fazer Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no lado da colina que eu mandei fazer Ela, ela, ela Ela não mora Otário, não tem moradia Ela, que o malandro mora Otário, não tem moradia O rei da brigadeira O rei da confusão Trabalhava na feira Outro na construção O rei da brigadeira O rei da confusão Trabalhava na feira Outro na construção Tirez e o lance Vão, bato, Kabuela, bata-om Pega viola pra um Pega viola pra te beber fogar Trama, bato, bobo, bobo, gilking Lá, lá Pega viola pra te ver cantar Ria, boto, bobo, bobo, cantar bolar Eu quero один Eu quero ver, ai, ai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Eu quero ver, vai sai, vai sai, não tem parado Música Música Oh, sim! Música Vamos cantar, sim! Música 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 A gente quer dar a madrugada do sereno, pensa que já vim de tudo, mas eu posso falar de carteirinha, mais de trinta anos de estrada e não vi de tudo ainda. Aí, na moral. Não dá para pedir para mulher, não dá. Que bom! Chega em casa assim, olha lá, na tua cara assim, não precisa falar mais nada. Toma um banho, uma água, eu vou dar seu lanche, suas águas. E essa aqui é uma homenagem à minha pessoa que está em casa, cuidando dos meus filhos, dos meus netos. Só para você, apesar de todas as dificuldades, a gente vai cantando assim, abafadinho. Eu não sei o que é que vou dizer quando chegar o sol raiar. Eu não sei o que é que vou dizer quando chegar o sol raiar. Eu não sei o que é que vou dizer quando chegar o sol raiar. Eu não sei o que é que vou dizer quando chegar o sol raiar. Eu não sei o que é que vou dizer quando chegar o sol raiar. Eu não sei o que é que vou dizer quando chegar o sol raiar. Entre uma e outra, muita conversa já solta Sempre uma saideira, assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir que eu vou errar Do que eu faço, vou me sentir afastado Minha culpa, parece uma caramba louca Já quero comentar, eu não sei o que eu vou dizer Quando chegar, que o sol vai dar, você virá Eu já não poderia Viver Nunca tem de ilusão, me ver E mais uma paixão Morrer Nunca vez da sequência Eu já morri Mais um conto final, fim de mais uma história Que vale achar pra depois Perder Meu amor falsa, heróia, leva a fama sem glória E mais um conto final, fim de mais uma hora Porque isso não é ser feliz É quem não me quente Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia viver Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu, doeu demais E pra quem há pressa de errar Se não diz que o mundo te vai passar Deixa a boca e deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz com os filhos gigantes Grande do mundo não vai se quebrar Faz com o pequeno de essência de um grande Deixa eu entrar, pra você me prender Quem tem sangue, eu te quero pra viver Fantasia A boca vira nunca mais em que chegar Faz esse amor um caramba Pra viver Na fria Porque Quem me diz que a paz tem cor de não Não me diz que o coração sofreu sem par Se não sofreu, doeu demais Não me diz que o coração sofreu, doeu demais E pra quem há pressa de errar E pra quem há pressa de errar Me deixa eu entrar E pra quem há pressa de errar E pra quem há pressa de errar Pra viver Pra quem há pressa de errar E pra quem há pressa de errar Se não sofrer doeu demais Olha só Basta o meu no Zogazinho Basta o meu no Zogo Basta o meu no Zogazinho 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 Basta o meu no Zogazinho